Fala meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campina do Nordeste. Que Deus abençoe, galera, a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu quero falar neste vídeo, um vídeo muito pequeno, mas objetivo, sobre um erro. Que criador de Galo de Campina, que todas as aves cometem quando o passarinho começa a soltar canto. Muitas das vezes o passarinho começa a soltar canto antes de foguear. Outras vezes o passarinho começa a soltar canto depois que fogueia. Então se você está interessado nesse conteúdo, fica no vídeo até o final. Não esquece de apertar o sininho e inscrever no canal. Você que já é inscrito, para receber a próxima notificação. E você que ainda não é inscrito, você pode inscrever aí no canal. Vamos lá, vamos falar aqui de um erro que muitos criadores cometem quando o passarinho começa a foguear. Galera, preste atenção no que eu vou dizer. Você é um cara criador e passou muito tempo aí para manejando, você manejando aí o seu passarinho. Principalmente Galo de Campina, que são pássaros inteligentíssimos. Galo de Campina são aves muito inteligentes. O Galo de Campina, ele presta atenção em tudo que você faz, viu? Seus movimentos, preste atenção na sua voz, preste atenção naquilo que você interage. O Galo de Campina é um pássaro inteligentíssimo. Então ele observa tudo. E ele observa a maneira como a porta é fechada, só para você ter uma ideia. Quando eles são aris, eles costumam cantar sem a presença do Criador de qualquer pessoa. Os primeiros cantos é ali. Então, um erro grande que criadores cometem quando o Galo de Campina começa a cantar, isso vale na madrugada e isso vale qualquer hora do dia. O passarinho, ele começa a cantar. O passarinho começa a soltar canto. Não é os estalos que o macho aqui, esse rapaz aqui, está fazendo. O rapaz ali. Mas, quando começa a soltar canto mesmo, galera. O Criador, ele comete esse erro aí. Veja aí só este erro. Oh, o homem, ele parou. Então, galera, este erro que você acabou de ver é um erro. De marinheiro de primeira viagem. E quem nunca cometeu este erro? Eu lembro que eu cometi muito esse erro. O passarinho começa a foguear. A gente vai lá brechar o passarinho. O passarinho se tranca. O passarinho se fecha. E naquele momento, a gente perdeu a oportunidade do passarinho cantar. Naquele momento, a gente perdeu a oportunidade do passarinho liberar a cantoria. Porque a gente foi olhar o passarinho quando estava sentindo confiança. Certo? Então, quem estiver fazendo esse erro, eu já fiz esse erro, já cometi muito hoje. Não cometo mais esse erro. Certo? Quem estiver fazendo e quiser parar, é muito bom. Porque só assim você vai passar mais confiança para o seu passarinho. Quando o passarinho percebe que alguém está observando ele, Ele para de cantar. É natural para um passarinho que ainda não canta aberto. É natural para um passarinho que está começando a soltar campo. O cara chega devagarinho, brechando o passarinho. O passarinho imediatamente ele vê. Já pula do puleiro. Já se assusta. E não quer mais conversa naquele momento. Valeu, galera! Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aí o teu like, compartilhar com um amigo. Escreve aí, diz aí o que você achou. Forte abraço! Valeu, galera! Fica com Deus!